E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um novo mod para o seu GTA San Andreas Um mod de ativar alarme do seu veículo Não tem nada a ver com aquele mod de vibra alto-falante O MDPM V5 do Junior DGN, não tem nada a ver Ele é separado, você pode acionar o alarme do seu veículo O autor é o Lucas B, acho que é esse o nome Então está aqui Um mod é bem antigo, esse alarme aqui, de 2013 para trás E ele vem aqui, tem a versão original dele que eu vou demonstrar E eu fiz 5 alterações Eu adicionei 2, deixa eu ver 5 novas versões, então vai ficar 6 aqui para vocês escolherem O que vai alterar entre elas são o áudio do alarme do veículo quando ele disparar Se alguém encostar no seu veículo ele dispara Então eu vou demonstrar aqui a primeira versão para vocês verem E está compatível, essa é a única versão Eu estou compartilhando por causa dessa nova versão do Livraria Cleo que você tem que utilizar para Acionar os alto-falantes funcionais Com o mod de vibrar Você tem que utilizar o novo livraria Cleo Aquele 4.3.29 alguma coisa lá, certo? Só que os mod de ativar os alarmes estão entrando em conflito com esses livrarias novos aí Esse daqui é a versão 3.0 Foi o único que funciona perfeitamente com esse novo livraria Então você pode utilizar aquele mod de vibrar o alarme de boa com essa modificação Então vocês entrem em qualquer veículo Aperte a tecla Z para sair do veículo e ativar o alarme Então vamos lá Alarme ativada apareceu ali em cima E qualquer um que tentar roubar o seu veículo O alarme irá disparar, certo? Vou tentar aqui só para ver Não abre a porta Já disparou Os faróis acionam, ficam piscando Esse é o áudio da primeira versão original desse alarme Legal que os faróis ficam piscando Muito bacana E automaticamente ele para depois de um tempo Aí você pode desativar o alarme para poder entrar no veículo Apertando a tecla Z Aí ela desativa Só depois que para de tocar a musiquinha E já era Aí você pode andar com o seu veículo Para onde você quiser Então eu vou demonstrar para vocês Os outros áudios das outras versões Aí você escolhe um E joga dentro da pasta do modo de loader Que é compatível, tá? Então vamos lá Se der um soco no veículo ele já até dispara Muito legal A segunda versão que eu mesmo editei As outras todas vai ser diferentes Vamos ver aqui A terceira versão é só a buzina Para quem gostar Os faróis e lanterna piscando E é isso aí A versão número 4 Esse tá bacana também A buzina junto com a sirene Essa é a quinta versão Aqueles alarmes barulhento E essa é a última versão Então eu vou deixar o link De download no meu blog Porque tem uma página no blog Só tem novos efeitos assim Realista para dar realismo no GTA de vocês Vocês desçam até a página lá no blog Até lá embaixo Até encontrar essa modificação Vocês vão ver outras Caso interesse também Vocês fazem o download, tá? Clica no botãozinho de download E já era Aí é só zoar aí No GTA de vocês Beleza então galera Então fui Não, 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 não No GTA de Ferguson No GTA de꿀 No GTA de tensor No GTA dezon Veja Clica no Lara projects mais No GTA de tbsp Não, 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 não O que aconteceu, minha filha? O que aconteceu, sis? Toda a metade e a metade do sucio ali? Le, eu nunca... Você está no barrio, garota! Sofa! Eu estou com certeza, mas o Sr. Wolf... Quiet! O que é isso?